Eu vim aqui hoje pra falar pra você parar com essa palhaçada de ficar lá pedindo desculpa pra ele. Para com isso. Chega. Tem gente que vem e fala, ai Fernanda, eu briguei com ele, eu terminei com ele. Fernanda, soltei os cachorros. Ai, eu acho que eu vou lá atrás pedir desculpa. Preste atenção em uma coisa. Se você brigou com ele, se você terminou o teu relacionamento com ele, foi porque ele mereceu. Então, por que você vai passar por cima de você e ir atrás e ir pra pedir desculpa? Pra quê? Pra fazer a tua cabeça de bola de futebol pra ele te chutar? É isso que você tá fazendo. E você pode ter certeza, na hora que você for atrás e você vai pedir desculpa, ele vai te denobar. Ele vai falar que agora ele tá confuso, que agora ele não sabe aquilo que ele quer, que ele está muito magoado, né? A bola do cacete, porque ele sabe o que ele fez. Ele sabe que ele tem culpa no cartório, mas ele quer te dar um cala a boca. Ele quer te dar um sossega-leão. Então, ele fala que ele está confuso, que ele tá muito magoado, muito sentido com você. E a tonta cai. E a tonta fica desesperada. Aí, vai lá, manda o teu WhatsApp. Pra mim, o que eu falo? Some, desaparece. Se você brigou, se você terminou, se você deu um coice, some. Some, que você pode ter certeza que ele se emenda rapidinho. Pega o caminho da roça rapidinho e vem atrás de você pra resolver a questão. Mas você, boba, você não se aguentando as pernas. Viu, franga lambisgoia? Você não se aguentando as pernas. Aí, o que você faz? Você corre atrás dele e pede desculpa. Olha que coisa ridícula. Pedir desculpa pra homem. Ah, Fernanda, mas eu tenho um coice nele. Deu um coice porque ele tava com energia pra receber o coice. Tá tudo certo. Depois que eu entendi esse troço de energia, eu já entendi. Se eu dei um coice em alguém, é porque a pessoa tava merecendo. Ela entrou numas com ela, numa coisa esquisita com ela, sabe? De se colocar pra baixo. Coisa que você costuma fazer, né? Você não se coloca pra baixo. Você não passa por cima de você. Você não faz essas coisas, né? Você deve estar aqui sambada no canal há muito tempo, né? A gente já conversa já de outras encarnações. Você não faz isso com você, né? Então, você fica à mercê de coice. Quando você faz isso. Então, eu já sei. Quando eu dou um coice em alguém, a pessoa tá merecendo. Às vezes, vem umas lá na UTI WhatsApp pra mim. Tudo chama me engano. Fernanda, porque eu não consigo imaginar minha vida sem ele, Fernanda. Eu tenho muito medo de perder. Mas eu vou sem dó. Porque eu falo, essa daí tá querendo coice. Ela tá querendo tomar uma aqui da égua. E vou, e vou, mas vou com tudo. Pra ver se a pessoa pega no trampo, se você acorda. Também o que ela tá fazendo com ela. Porque ela vai se ferrar com certeza. Ela tem tanto medo. Tanto medo que a coisa descamba. Que descamba. Vai descambar. Porque ela tá passando tanto por cima dela. Que ele vai passar por cima dela. O ônibus vai passar por cima dela. O passarelo bem te ver. Vai cagar na cabeça dela. Tudo isso vai acontecer. Porque ela faz com ela primeiro. Entenderam o mecanismo? Entenderam como é que funciona? A mecânica da coisa? Expliquei agora em dois segundos pra vocês. Tá? Pegou? Então, tá. Então, a partir de hoje. Quem for lá pedir desculpa. Eu só vou dar de chinelo na bunda. Pra ver se aprende. Entendeu? Volta a franga. Desce. Volta. Você tá orbitando a terra, né? Volta pra cá. Tá? E se coloca. A partir do momento que eu me posicionei. Que eu me coloquei. Que eu botei o caba no lugar dele. Eu não vou atrás pra pedir desculpa. Eu não vou lá me curvar. Pra ele de novo. Pra ele continuar fazendo aquilo que ele sempre fez. Palhaçada na minha vida. Salseiro. De jeito nenhum. Volta a franga. Desculpa nem pensar. Pede desculpa. Vai lá no problema do espelho. E pede desculpa pra você. De tudo aquilo que você fez com você. Toda negligência. Não sei se você passou por cima de você. Precisa ser servido de tapete pra outro pisar. Vai lá e pede desculpa pra você. Dentro da tua cara. Pede desculpa pra você. Não pra ele. Um beijo.